Na verdade, desde quando eu fui, ele sempre pedia pra me voltar, né, sempre ligava, falava pra quando eu voltasse pro Brasil, voltar pro Santos, né, mas aí eu acabei voltando pro Atlético, acabou não dando certo aqui no Santos, mas acho que pesou sim esse caso do Neymar tá aqui, né, acho que é um amigo em particular, e voltar pra aqui também pro Santos é onde um clube que eu já conheço todo mundo, também pesou muito, né, mas essa esse negócio do Neymar aconteceu assim, até antes de negociar, acertar tudo, eu tinha ligado pra ele, conversamos juntos assim, e ele sempre pediu pra me voltar, assim. Eu acho que o Muricy deve conhecer meu estilo de jogo, então, o que eu posso falar é que eu tô super motivado pra voltar a jogar com a camisa do Santos, né, e voltar a jogar, porque eu fiquei esse período agora sem jogar, acho que um meizinho e pouco, né, então, é, o que eu posso falar pra ele é que o que ele precisar, ele pode contar comigo. Sem dúvida, né, acho que o Santos não merece estar no lugar que tá, né, acho que o Santos tem que estar sempre brigando por título, a gente sabe disso, né, então, é, essa volta agora também é pra ajudar o Santos a voltar a estar lá em cima, voltar a estar no lugar que ele merece, né, então, a gente espera que isso aconteça, espera que já comece quinta-feira esse recomeço aí, e botar o Santos lá em cima. E aí